Fala galera Descomplica, tudo certinho com vocês? Eu sou o Diego Gomes, monitor de química da Descomplica e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre eletroquímica. Esse assunto é muito recorrente nos vestibulares e é um assunto que está muito presente em nosso dia a dia. Deixei o mapa mental do vídeo completo para download aqui no link da descrição e vamos lá. Agora vamos desenhar. Quando você pensa em eletroquímica, quais são as primeiras coisas que passam pela sua cabeça? Dividindo essa palavra em duas partes, eletro e química, eu penso logo em eletricidade, elétron ou algo parecido. Já a palavra química me faz lembrar de reações químicas, transformações químicas. E o significado de eletroquímica vai seguir por essa ideia mesmo, onde o nosso estudo será direcionado para reações químicas e correntes elétricas. Se nós fôssemos dar uma definição para essa parte de nossos estudos, nós diríamos o seguinte. A eletroquímica é o ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para transformar a energia química em energia elétrica ou energia elétrica em energia química. Lembre-se que essa transferência de elétrons irá ocorrer por meio de reações de oxirredução. Pela definição, já podemos imaginar que iremos falar basicamente de dois processos. Um irá transformar a energia química em energia elétrica e o outro será o caminho inverso, onde a energia elétrica será convertida em energia química. O primeiro processo será conhecido como pilha. Este acontece de maneira espontânea. Basta você montar o equipamento que as reações começam a correr e a energia elétrica é produzida. Dizemos que este é um processo espontâneo. Provavelmente, próximo a você, tem um celular. Talvez você esteja assistindo este vídeo nele. E dentro de seu celular, nós temos uma bateria. E nela estão ocorrendo reações químicas e espontâneas que geram energia elétrica para que ele esteja funcionando. O outro processo é o caminho inverso. Pensa quando seu celular descarrega. Você precisa de uma corrente externa para que o processo conhecido como eletrólise ocorra. Este é um processo não espontâneo. Para que ele ocorra, você precisa forçá-lo com uma energia elétrica. A energia elétrica será convertida em energia química. Vamos falar um pouco mais agora sobre estes dois processos. Começaremos pelas pilhas. Como esta transferência de elétrons acontece por meio de reações de oxirredução, precisaremos de uma espécie química sofrendo oxidação e outra sofrendo redução. Quem sofre redução irá receber elétrons e o seu nox irá diminuir. Vamos pegar como exemplo a reação de redução do cobre. O cátion cobre 2+, recebe dois elétrons indo a cobre sólido com nox zero no produto. Esta semirreação de redução irá ocorrer no catodo e na pilha será o nosso polo positivo. Vamos usar o zinco como exemplo para sofrer oxidação. O zinco sólido de nox zero irá perder dois elétrons indo ao cátion zinco 2+. Esta semirreação de oxidação irá ocorrer sempre no anudo e na pilha ele será o nosso polo negativo. Eu escolhi estes dois metais, pois eles formam uma das pilhas mais conhecidas, a pilha de Daniel. Através do esquema dessa pilha, podemos observar que o fluxo dos elétrons parte do anudo para o catodo. E também que a cuba onde ocorre a oxidação, a massa do eletrodo de zinco diminui e a massa da cuba em que temos o eletrodo de cobre, a sua massa aumenta. Cada semirreação irá apresentar um potencial que permitirá o cálculo da diferença de potencial, TDP. Essa diferença de potencial poderá ser calculada da seguinte forma. Potencial padrão de redução mais potencial padrão de oxidação ou potencial de redução maior menos potencial padrão de redução menor. Fica tranquilo que estes valores de potencial padrão são obtidos experimentalmente. Portanto, as questões vão fornecer eles. Veja na tabela como eles podem aparecer. Esses são apenas alguns exemplos. Pegando o exemplo visto anteriormente, entre o zinco e o cobre, o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts e para o cobre mais 0,34 volts. Sendo assim, o potencial pode explicar o motivo de o zinco sofrer oxidação e não o cobre. Isso acontece pelo fato de o cobre apresentar um potencial de redução maior do que o zinco. Então, ele acaba reduzindo e o zinco é obrigado a oxidar. Lembre-se que se você inverter a semirreação de redução para a oxidação ou vice-versa, você precisa mudar o sinal também. Aplicando uma das fórmulas de calcular a DDP, temos DDP igual a potencial padrão de oxidação mais potencial padrão de redução. Portanto, mais 0,76 mais 0,34 é igual a mais 1,10 volts. Perceba que o valor final foi positivo e sempre será assim. Uma pilha é um processo espontâneo e a diferença de potencial sempre será positiva. Algo que às vezes passa muito rápido é a ponte salina. Repare que ela está ali para fechar o circuito e principalmente balancear as cargas. Sem ela, a pilha irá funcionar por um curto período. Na cuba onde ocorre a oxidação, a quantidade de cátions aumenta. Sendo assim, a ponte salina que apresenta sais dissolvidos manda ânions para balancear essas cargas. Por outro lado, na cuba onde ocorre a redução, a quantidade de cátions diminui. Então, a ponte salina manda cátions para compensar essa diminuição. Que esse assunto está muito presente no cotidiano, nós já percebemos. Mas você sabia que ele tem uma aplicação até mesmo econômica? Através de metais de sacrifício, nós conseguimos proteger diversos metais. Imagina ter que reparar todo o casco de um navio por ter sofrido muita corrosão. O metal de sacrifício será um metal que irá sofrer oxidação no lugar de outro. Para isso, este deverá apresentar um maior potencial de oxidação do que o metal que você quer proteger. Podemos ver no casco do navio algumas chapas metálicas pequenas. Essas chapas irão sofrer oxidação no lugar do ferro que compõe o casco do navio. Nós vimos boa parte do conteúdo até aqui. Vamos para a segunda parte, onde falaremos do processo inverso, eletrólise. Muito do que nós vimos em pilha irá valer aqui. Teremos algumas diferenças e eu vou mostrar para vocês. Teremos ainda um processo de oxirredução. Uma espécie sofrerá redução e a outra irá oxidar. A redução continua ocorrendo no catodo e a oxidação no anodo. Porém, agora, o processo é não espontâneo, a diferença de potencial será negativa e o anodo será o polo positivo e o catodo o polo negativo. Mas não confunda, o fluxo dos elétrons continua do anodo para o catodo, só que agora é do polo positivo para o polo negativo. Vamos ter dois tipos de eletrólise, ígnea ou aquosa. A diferença está na presença ou ausência de água. A eletrólise ígnea ocorre na ausência de água, sendo assim o material utilizado precisa ser aquecido até a fusão. Vamos pegar como exemplo a eletrólise ígnea do NaCl, o famoso sal de cozinha. A primeira coisa será aquecer o NaCl sólido até virar NaCl líquido, onde o cátion Na⁺ e o Cl⁻ no estado líquido serão formados. Agora, nós iremos buscar a descarga desses íons. O Na⁺ sofre redução, indo a Na sólido, e o Cl⁻ sofre oxidação, indo a Cl₂ gasoso. Já na eletrólise aquosa do NaCl, como nós temos a presença de água, ela também pode sofrer ionização. Portanto, teremos uma competição entre os íons para saber quem irá sofrer essa descarga. As reações que teremos serão dissolução do NaCl, formando Na⁺ aquoso e Cl⁻ aquoso, autoionização da água, formando H⁺ aquoso e OH⁻ aquoso. Podemos ver que temos dois cátions e dois ânions. Sendo assim, a pergunta que faremos é, quem sofre a descarga aqui? Para isso, precisaremos analisar a ordem de prioridade para cada par. Para os cátions, temos a seguinte ordem. Metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e Al⁣⁺ perdem para o H⁺, e este perde para os demais cátions. Para os ânions, temos a seguinte ordem. Oxigenados e F⁻ perdem para o OH⁻, e este perde para os demais ânions. Portanto, entre o H⁺ e o Na⁺, quem irá sofrer a descarga será o H⁺. Já entre o OH⁻ e o Cl⁻, o Cl⁻ irá sofrer a descarga. Teremos, então, as seguintes semirreações. Na semirreação de redução, teremos 2 mol de cátion H⁺ aquoso, recebendo 2 elétrons e indo a 2 mol de H₂ gasoso no produto. E na de oxidação, teremos 2 mol de Cl⁻ gasoso, perdendo 2 elétrons e formando 2 mol de Cl⁻ gasoso. E para terminarmos, lembre-se que os dois processos, tendo as duas semirreações para cada um deles, basta somá-las para chegarmos na equação global. E a quantidade de elétrons que foi perdida durante a oxidação sempre deve ser igual à quantidade recebida na redução. Deu para entender tudo sobre eletroquímica, não é mesmo? Então, deixa nos comentários quais os outros temas que você quer ver aqui no Quer Que Desenhe. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade que nós lançamos aqui no canal. E é claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, está na Descomplica. E eu deixei um link na descrição para você assinar com super desconto. Ah, e não esquece do mapa mental, hein? O link para baixar ele de graça e completo também está na descrição. Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho